A Polícia Federal prendeu uma mulher de 18 anos em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. A suspeita havia recebido em uma agência dos Correios uma encomenda que estava endereçada a ela e que tinha oito tabletes de substância de maconha. Os policiais federais atuaram com a cooperação do setor de inteligência e segurança da Agência dos Correios. A mulher foi conduzida para a delegacia da Polícia Federal para que fosse realizada perícia no material apreendido. Na sequência, ela foi encaminhada ao presídio, onde vai ficar à disposição da Justiça.